Funcionários de supermercados, empregados de limpeza em várias instituições, entregadores de encomendas. Estas são algumas categorias de trabalhadores que se mantiveram nos seus postos apesar dos riscos quando foi decretado o confinamento. E na maioria dos casos têm salários baixos. Há muita pobreza mesmo entre quem tem trabalho, pelo que a Comissão Europeia lançou uma consulta aos parceiros sociais para rever a política de salário mínimo. É preciso aumentar o consumo para sair da crise económica decorrente da pandemia e temos de perguntar como é que o vamos fazer. É preciso garantir que as pessoas têm dinheiro para gastar, mas as pessoas com baixos salários têm de ganhar mais porque agora têm muito pouco dinheiro para gastar. Este é um indicador muito importante para os Estados-membros e as instituições da União Europeia aferirem como usar o dinheiro para fazer o relançamento da economia, permitindo que as pessoas possam gastar mais dinheiro. A Associação Europeia que representa o patronato recusou pedido a entrevista da Euronews sobre a importância de aumentar os salários mínimos, bem como de estabelecer a obrigatoriedade de rendimento mínimo para quem está desempregado, à semelhança do que foi agora criado em Espanha com o nome de Rendimento Vital Mínimo e que em Portugal se chama Rendimento Social de Inserção. A Comissão Europeia não pretende estabelecer valores obrigatórios a nível europeu para os salários mínimos, já que as economias dos 27 Estados-membros são muito diferentes, mas pretende dar orientações para que os governos sejam mais ambiciosos nesta matéria quando está a ser lançado um plano de recuperação económica. O Parlamento Europeu está a preparar um relatório sobre esta matéria. Sempre que se menciona algo que funciona bem em alguns Estados-membros, há o medo de que o regulador europeu queira usar esse exemplo para baixar os padrões, mas não é o caso. Estamos a falar de padrões mínimos e não de máximos. Portanto, se um país quiser que o salário mínimo equivale a 70% do salário médio, pode fazê-lo, mas seria bom que esse salário mínimo não ficasse abaixo dos 60% do médio. A Comissão Europeia está a avaliar se deve propor legislação vinculativa para garantir que os Estados-membros combatem a pobreza e a exclusão social por esta via. Não vale a pena continuar a emitir recomendações que ninguém implementa. Portanto, precisamos que estas medidas sejam vinculativas. E é absolutamente claro que o salário mínimo deve ser garantido para que as pessoas possam viver em condições decentes. A consulta pública terminará a 4 de setembro, mas devido à desaceleração das atividades institucionais na União Europeia, este tema poderá continuar a ser secundarizado.